Susto na rodovia Ayanguera, um caminhão pegou fogo na altura do quilômetro 262 em São Simão, hoje pela manhã. As chamas começaram na cabine e rapidamente tomaram conta da estrutura. Motorista conseguiu sair sem ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Concessionária atenderam a ocorrência e a pista já está liberada.